Eu sou Luiz Lima Filho, sou diretor do laboratório de imunopatologia aqui do Açambi e somos irmãos aqui do Instituto Agilio Magalhães. É uma alegria enorme poder participar das comemorações de 70 anos dessa grande instituição brasileira que vem revelando nos últimos anos ser extremamente importante para a prevenção, diagnóstico e desenvolvimento terapêutico para a saúde do nosso povo brasileiro. Não só para o meu destino, mas para o povo brasileiro. Eu, enquanto professor da Universidade Federal de Pernambuco, fico muito honrado em ter aqui no campus da Universidade Federal de Pernambuco com a Geomagalhães e junto com o Mica, que é o nosso laboratório onde eu sou diretor, onde vários projetos já foram desenvolvidos ao longo desses 70 anos, o que me honra muito. Obrigado. 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 Obrigado.